Hoje dia quinze saiu uma nova atualização do Yender Simulator, tem poucas coisas, então resolvi fazer um vídeo bem curtinho, só mostrando as coisas legais que teve aqui pra vocês. O diretor agora tem novas falas, e eu vou deixar pra vocês a situação, a fala e a tradução de cada fala que ele fala. O pleonasmo. Bom, eu acho que não há problema de você fazer um pouco de tempo aqui. Meu, você é muito confortável aqui, não você? Care para... introdução? Most students não realmente fazem isso, tipo de coisa. Você realmente tem um tempo de tempo de tempo em sua mão. Bem, eu acho que você não está praticamente breaking nenhum rules. Ah... Por que você está fazendo isso? Isso é o que as pessoas gostam de fazer hoje hoje. Isso é um tipo de novo fad que ninguém me disse sobre? Bem, eu acho que uma pequena quantidade de tomfoolery é só... ...uma parte de a vida. Não palavras podem expressar a sensação de descanso que nós sentiremos a causa dessa tristeza. ...uma tragédia. Espera, é você! Você é o matador! Na sala de química agora há esse negócio aqui, que você pode ligar para pegar fogo. E enfim, você pode também carregar ele. Bom, isso serve para que caso o clube de ocultismo seja fechado, você tenha alguma opção de tocar fogo na pessoa, né? Ao invés de pegar a vela. Porque se fechar, você não tem mais acesso à vela. Que inclusive a vela fica pegando fogo enquanto ela está lá dentro e o clube fechado. Ou seja, ninguém entrou e a vela fica pegando fogo. Mas tudo bem. Cara, aqui esse boneco agora está totalmente inteiro. Enquanto no modo da Ayano ele está todo destruído. É só um detalhe que o André Deve colocou. Bom, caso você digite essa palavra que está aí na tela. A Ryoba vai usar essa roupa. Que foi um desenho que o vencedor de algum concurso, eu acho que o nome do concurso é Mad Bang, fez. Eu achei lindo, inclusive. Ryoba agora usou uma roupa de idosa e... Sei lá, gente. Vestido bem de mãe, realmente, né? Gostei do vestido. Só o nome que o André Deve... Coloca pra... Oi, é o Headmaster aqui, você pode saber?